Ah, a vida dessa puta É só parle de favela Então desce na onda do lanço novinho Essa fala eu te boto a vela E se a parte de conféria, logomete, mede, vai Tico no bucetão dela Tico no bucetão dela, vai 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 Joga que joga que piano gostando Acupando o bitinho de porta-vela Joga que joga que piano gostando Acupando Ulisses de TACavera Tico no bucetão dela, tico no bucetão dela, vai Tico no bucetão dela, vai A vida dessa puta é só bala e de favela Então desce na onda do lanço Leopinha só fala de pontua pela E chamada de conféria, louco, merece, merece, vai, tá Tico no bucetão dela Tico no bucetão dela, vai 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 Joga que joga, que piano gostando Acupando o bitinho e te bota a perna Joga que joga, que piano gostando Acupando o lixo e te tapa a perna Tico no bucetão dela, Tico no bucetão dela, vai 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 Tico no bucetão dela, vai